Maravilha! Alambrador! Numa semana fica pronto, eu já lhe digo Tukirro que tá curado, suki sugui tá socado, jingui jingui tá estirado Coiga serviço bonito, já tá pronto, patrãocito, bola entrega o alambrado Tukirro que tá curado, suki sugui tá socado, jingui jingui tá estirado Coiga serviço bonito, já tá pronto, patrãocito, bola entrega o alambrado Abra um cancha rapaziada, vai começar o entremeiro Abra um cancha gauchada, que vem chegando o gaiteiro Abra um cancha rapaziada, vai começar o entremeiro Abra um cancha gauchada, que vem chegando o gaiteiro Pra tocar esse mandando, ter respeito e tradição Tinha de serunga inteiro, quente a luna de modão Mas que soubesse brancheira, só divulge o baneirão Que tocasse a noite inteira, desibando uma bandeira Provagado do patrão Abra um cancha rapaziada, vai começar o entremeiro Abra um cancha gauchada, que vem chegando o gaiteiro E se vier a raça agarraram pra chegar nos quatro quadras Carreira nem queixareta, que é muito divertida, é tradição da gauchada E se vier a raça agarraram pra chegar nos quatro quadras Carreira nem queixareta, que é muito divertida, é tradição da gauchada Já são quinze pras duas, sessenta em cada longo, chegando no partidor O juiz que a bandeirinha está mandando pra chegada os seus dois jogadores Os cavalos empareados, tirosam preparados pra correr na cancha reta Se a carreira imatricou, chamem o terceiro homem que é o desempatador E se vier a raça agarraram pra chegar nos quatro quadras Carreira nem queixareta, que é muito divertida, é tradição da gauchada Ainda é madrugadista e já se vê a peronada A trabalha tudo mais em direção embernada Ainda é madrugadista e já se vê a peronada Ainda é madrugadista e já se vê a peronada Ainda é madrugadista e já se vê a peronada Carreira não faz o meu negócio, tchau, tchau, tchau Ainda faz uma alambrada, um religião, o capítulo que tem torcido, meu amigo Disse pra ele, tem pressa, companheiro, que é um sistema antigo Numa semana fica pronto, eu já lhe digo O que rugui tá curado, suqui, 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 socado Jingu, jingu, tá estirado Pega serviço bonito, já tá pronto O patrocito, o bolo entrega, o alambrado O que rugui tá curado, suqui, suqui, socado Jingu, jingu, tá estirado Pega serviço bonito, já tá pronto O patrocito, o bolo entrega, o alambrado Bate na palma da mão Abra um cancha rapaziada Vai começar o entremeiro Abra um cancha gauchada Ele vem chegando, o gaiteiro E abra um cancha rapaziada Vai começar o entremeiro Abra um cancha gauchada Ele vem chegando, o gaiteiro Pra tocar esse mandando Ter respeito e tradição Tinha até ser um gaiteiro Quente a luna de modão Mas que soubesse brancheira Só divulge o baneirão Que tocasse a noite inteira Desde quando uma bandeira O bagado do patrão Abra um cancha rapaziada Vai começar o entremeiro Abra um cancha gauchada Ele vem chegando, o gaiteiro E se vieram, moça E se vieram, se agarraram Pra chegar nos quatro quadras A reira de caixada É pequeno, divertido É tradição da gauchada E se vieram, se agarraram Pra chegar nos quatro quadras